Pô, brother, você não tá no celular, não. Não, mãe. Eu pidei muito, né? Cadê? Que grupo? Blackzap, aí? Eu só jogo uma vez por semana, minha mãe. Então? Porra, porra. Rapaz, 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 eu tinha que ir atitando. Rapaz, quando eu vi o Yeager ali, aí eu trollei. Não dá lhe dar mais pro capo. Ele tá velho com ele, ele já deu um só, tá pouco. Faltam cinco segundos. Tá. Ele estarrar mais a partida. Perdi o drone. Você também, é tudo bagulado. E aí, rapaz? Vai, 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 vai. Eu falei, velho. Eu falei, velho. Você falou que eu já tava na boca da botija. Porra, velho. Eu tô falando, ele tá com um drone no mundo, velho, pera. Porra, eu não pude matar ele. Por que que ele é de carro na frente? Vamos desligar tudo. Vivi, joga o pé, joga o pé. Aonde, aonde? Eu joguei, eu joguei. O cheio da dock não veio. O que é? Eita clutch. Sai de pistola. Sai de pistola. Sai de pistola. Tchau, tchau.